Eu acho que mereço uma vez mais A chance de te ver Foram dez minutos de prazer e de loucura Eu vou lembrar pra sempre Os momentos em teus braços Deixei a minha vida e levei a sua Eu acho que mereço uma vez mais Me encostar no teu abraço Deitado no seu colo Refazer nossos pedaços E te pedir um beijo Dizer fica comigo Deixar os nossos sonhos Sem nenhum perigo Nós não pertencemos a nós dois Não pertencemos mais às nossas ilusões Nossos bons momentos Nossos dez minutos Dez minutos De eu e você Somente dez minutos Nunca mais na vida Dez minutos De eu e você Somente dez minutos Nunca mais na vida Olho na janela Minha frente E junto com a chuva Chora a falta de você Não vai adiantar Dizer que eu não te quero Você é minha luz O meu céu O meu ser Em algum momento De incerteza Olhe nos meus olhos E você vai ver Refletidos neles Nossos momentos lindos Vale a pena crer Nesse grande amor Chora peito Me mata de uma vez Porque aos poucos Eu não vou morrer Chora peito Me mata de uma vez Porque aos poucos Eu não vou morrer Chora peito Me mata de uma vez Pra não dar tempo De pensar Em você Valeu, obrigado Obrigado